Salve galera, Tio Over na área trazendo mais um videozinho comentado pra vocês no canal galera, trazendo agora esse jogo, Woodley Deluxe galera, esse é um jogo de ação e aventura produzido pela Shamblet Pixel, publicado aí no dia 18 de fevereiro de 2021. É um joguinho muito divertido, muito legal, recém lançado aí na plataforma PC e galera, esse jogo tá disponível pra vocês na Steam, é um jogo que é vendido, tá, é pago, porém é um jogo bem baratinho galera, bem baratinho. Então eu recomendo muito vocês dar uma olhadinha aqui na descrição do meu vídeo, o primeiro link vocês já vai direto pra loja da Steam, pra dar uma conferida aqui nesse game, beleza? A gente tá jogando esse jogo galera, e detalhe, ele é 100% em português, tá, e ele é um jogo que não precisa de um PC fodástico pra jogar, olha aí, a gente já tá dando play aqui pra vocês conhecerem melhor o jogo. Ele é um jogo cooperativo de tela dividida, tá, então se você quiser jogar com os amigos aí, é possível sim você jogar com tela dividida, tá, então esse daqui é a introdução. Ó, para isso você terá que coletar as lágrimas das fadas, dizem que ao coletar o maior número possível, poderá até descobrir um novo mundo, olha aí, olha aí. As lágrimas das fadas, não tem como a gente lá tem, beleza, então a gente já pode ir, será? Olha que legal mano, primeira vez que eu também estou jogando, tá família? É a primeira vez que o Tewover tá jogando o jogo, vamos tentar descobrir o que a gente tem que fazer aqui, eu acho que a gente tem que pegar essa lágrimazinha ali, ó. Calma. Olha lá, é assim ó, que legal mano. Ó, essa é a casa que construí pra você, daqui você poderá viajar por toda a terra, dentro dela, passou rápido hein, tá rápido aqui. Então vamos lá. Com essa mochila você pode coletar as frutas que encontrar e comê-las para sobreviver. Olha aí mano. O que mais que a gente tem aqui? Aqui tem um mundinho que a gente com certeza vai explorar. Vamos dar uma olhada dentro da casa, o que a gente tem? Tá, a gente sobe aqui. Tem um andar aqui em cima. Tá, ou está bloqueado, não sei, ah não. Olha que legal, tem a folha, nossa caminha, aqui eu acho que é uma espécie de cofre, se eu não me engano. Olha que interessante mano. Então vamos descer? Eu acho que essa folha vai ajudar a nós voar não, ou bater nos monstros né. Bora tentar descobrir então gente. Olha aí, saí aqui fora. Só que dá para bater no bichinho, tá? Olha que legal galera. Esse aqui é um joguinho que vocês vão se divertir muito, tem como vocês jogarem com tela dividida. Como o Tio Over não está com nenhum amiguinho aqui para mim jogar. Mas quem sabe no futuro né. Opa, ouvi barulho para cá. Vamos explorar. Vamos explorar. Não, não dá para pegar um cogumelo ali. A gente vai ter que sair daqui né. Será como? Só pode ser nesse mundinho aqui mano. O Enter não é? O Enter não é? Olha! Tem que chegar em cima do mundinho e apertar o botão do mouse galera. Agora sim nós vamos coletar. Olha aí, vai vendo gente. A gente tem que pegar o número o máximo possível. Para poder... Tem as lágrimas ali também né. Ai, eu estou com medo de cair em um precipício aqui mano. Primeira vez jogando. Vamos então colher tudo que a gente conseguir pela frente. Eu acho que aqui dentro ficou mais né galera. Galera, muito divertido esse joguinho mano. Ó, colhi a lágrima ali ó. Galera, dá para vocês jogarem em tela dividida tá. Então se você tem um amiguinho aí, um filho, quer jogar com ele. Eu acho que o chato é que vocês vão ter que comprar o jogo duas vezes né, quem for fazer isso, mas... É bem baratinho, é bem acessível. E assim, você quer um monstro? É um monstro. É um monstro. Galera, essa é a versão deluxe. Esse joguinho recebeu melhoramento gráfico e resolução também tá. Eu acho que a gente tem que livrar toda essa área desses bichos. São bichinhos do mal. Ah, eu caí aqui ó. Como era para isso ter acontecido? Ah, mentira. Ah, continuou. Legal. Ele tem uma espécie de auto save né. Calma tio. Não vou arriscar muito a minha pele aqui na beira desse precipício. Olha, a trilha sonora bem gostosinha também. Bem calma, tranquila. Olha só, murri. Olha só, mano. Vocês viram ali? Os caras foram mal, mano. Tem que chegar com cuidado aqui ó. Galera, são oito mundos diferentes pra vocês brincarem, tá? Então assim, é muita opção. Esse aqui é um dos mundos. Não sei. Acho que eu não dou conta de bater nesse bicho ali. Nossa, o chá aqui dentro tem também, galera. Coisas escondidas, olha. Interessante. Não tinha visto ainda. É, não dá pra burlar o sistema, né tio? Tem que dar toda a volta mesmo, galera. Vamos correr pra cá. Olha só. Olha, elevador. Olha o elevador, galera. Nossa, que da hora, mano. E essa tartaruginha? Posso bater em você, bichinha? Nada a ver, né? Agora eu tenho que pegar o elevador ali. Ó, peguei a aguinha. A lágrima. Eu vou ter que embarcar no elevador e subir, não é isso? Vamos ver se é isso. Vamos ver. Olha aí. E era bem isso mesmo, galera. Ó, já tô com três ali. Não deu. Calma. Eita. Vai ser difícil aqui, hein? Ou não? Calma. Calma, tio. Você consegue. Ah, não! Voltamos aqui embaixo de novo, tio. Galera, por um peido de uma purga. Nós não passamos, hein? Ó, já tem mais bichinhos aqui, ó. Do mal, ó. Parece que eles vão dando respaldo de novo, né? Pegar o elevador. Vamos embarcar. Quase que eu caio. Mamma mia. Nossa, mano. Que medinho. Que medinho. Será que acontece o que aqui? Nada? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Estamos com 106. Parecendo o que? Uma cerejinha, é isso? Uma oranguinha, alguma coisa assim, né, galera? Aqui a gente consegue subir. Olha aí. Aqui em cima tem mais monstros. O que a gente tem pra cá? Mais nada. Agora é pra cá que a gente vem, né? Um elevador, ó. Que a gente pode pegar. E vir por cima. Só que eu quero vir por baixo. Pra destruir esses bichos maus aqui. Pronto. Agora a gente tem que voltar. Esperar o elevador. É isso mesmo? Hum... Talvez dá pra eu fazer alguma coisa daqui. Não dá. Nossa, vai ter que ser um por um? Ah, vai ser difícil, hein, gente? Vai ser difícil, galerinha. Olha aí. Agora daqui. Consigo pular. Ah, interessante. Ah, não consegui. É bem que eu desconfiei que eu não ia conseguir. Deixa eu entrar no elevador. Ainda bem que tem esse elevador, né? De pessoas, se não tivesse. Olha aí, galera. Esse é um mundinho. Que vocês vão poder... Eeeeee! Jogar... Ah, não, tio. Ah, eu vim pra cá. Aqui é um checkpoint. Interessante. Que bom que aqui é um checkpoint. Que bom que aqui é um checkpoint. Agora nós já estamos craque também. Vai ser bem rapidinho. Pode ir, senhor elevador. Isso aí. Nossa, mano. Aqui vai ser dificinho, galera. Ai, 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 ai. Ó. Olha aí. Conquista... Pegamos até Conquista. Não sei se gravaram aí pra vocês verem. Mas é isso, galera. Aqui a gente já concluiu o primeiro mundo. O segundo mundo já ficou desbloqueado pra gente. Tá? Galera, muito divertido esse joguinho. Eu queria apenas apresentar ele pra vocês. Pode ver que aqui tem mais um mundinho novo. Tá vendo ali? Logo, logo a gente desbloqueia esse mundinho aqui também. Galera, seguinte. Vou tá deixando o link aqui na descrição. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado pra caramba desse jogo. Muito obrigado. Deixa o seu feedback, seu comentário, seu like. Beleza, gente? Então tá aí. A primeira fase completada. A gente tem mais sete mundinhos aí. Muito legal. Galera, esse jogo é um jogo multijogador. Você pode estar jogando cooperativo aí com seus amigos. Beleza? Então é isso, família. Falou, valeu. Até o nosso próximo vídeo. Links na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.